Desde o último dia 5, a Coordenadoria de Gestão Documental do Superior Tribunal de Justiça começou a eliminar os originais das petições digitalizadas protocoladas na Corte no período entre os dias 1º e 23 de julho deste ano. Também serão eliminados os originais das petições digitalizadas protocoladas na Coordenadoria de Protocolo de Petições e Informações Processuais nos períodos de 14 de abril a 4 de junho e de 2 de abril a 29 de junho, além dos originais das petições digitalizadas referentes a processos transitados em julgado de competência da Coordenadoria da Corte Especial. E por falar em STJ, a Advocacia Brasileira esteve representada na posse dos novos dirigentes do Superior Tribunal de Justiça. Em discurso, o presidente do Conselho Federal da OAB ressaltou a importância do Tribunal da Cidadania para a garantia de acesso à justiça a todos os brasileiros, bem como a contribuição dos advogados em sua missão constitucional para assegurar os direitos e garantias dos cidadãos. Os novos dirigentes do Superior Tribunal de Justiça tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Corte. O ministro Félix Fischer assumiu o cargo de presidente e o ministro Gilson Dipe o de vice-presidente do Tribunal. Com o apoio dos meus eminentes colegas e o trabalho devotado dos servidores, reitero o compromisso de me empenhar para alcançar todos os objetivos estabelecidos nas propostas desafiadoras para a gestão que espero e confio seja adequadamente compartilhada. Em verdade, qualquer vitória deverá ser acreditada ao conjunto. Unidos pela amizade e confiança mútua, conseguiremos atingir, quero crer, o almejado sonho de se encurtar caminhos para a boa e correta aplicação do direito. Esse foi o propósito dos legisladores, esse foi, é e sempre será o nosso propósito. Na ocasião, o presidente nacional da OAB falou em nome dos mais de 750 mil advogados brasileiros. Ele começou o discurso destacando a importância do Superior Tribunal de Justiça. Por que sendo o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, para que aqui acorrem os reclamos de uma nação? Aqui se encontram os brasileiros de todos os matizes, de todas as classes. E, por assim dizer, é como se o país inteiro coubesse neste espaço. E aqui também se faz presente o advogado, que, por intermédio do seu trabalho profissional diário, presta uma contribuição decisiva no sentido de alçar a cidadania ao topo das nossas prioridades. A sociedade interessa o bem-estar, o crescimento econômico com respeito à natureza, a educação, a saúde, o trabalho e o convívio fraterno, mas também a segurança jurídica, que se traduza na paz social e na estabilidade. Em seguida, Ofir Cavalcante defendeu que os integrantes do Poder Judiciário lutem em defesa da valorização da profissão, com a compreensão de que advogado forte significa cidadão respeitado em direitos e garantias. O advogado é indispensável à administração da justiça. Isso decorre de um preceito constitucional do qual o Brasil, a advocacia brasileira, não pode jamais abrir mão, sob pena de destruirmos, o próprio conceito de cidadania. O advogado é mais do que um operador do direito, mais do que um técnico a serviço de uma causa. O advogado é o elo entre o cidadão e o Estado. É o responsável pelo equilíbrio das relações jurídico-processuais, intrinsecamente ligado à promoção da paz social. O exame da ordem também foi tema levantado pelo presidente nacional da OAB. Faço um parênteses para tratar, em poucas palavras, do esforço hercúleo da Ordem dos Advogados do Brasil para o aprimoramento da cultura jurídica e da importância que foi dispensada ao exame de ordem. Digo em palestras que faço, o exame de ordem é a porta de entrada da justiça brasileira. Aqueles que sobem esse primeiro degrau, aqueles que ultrapassam essa primeira barreira, se habilitam para, no futuro, chegar até a suprema corte de nosso país. Por isso mesmo, ele desperta ódios e paixões num momento em que se desnuda a lamentável precariedade do ensino do direito em nosso país. Quando a OAB denunciou há mais de uma década o número de faculdades não chegava a trezentas. Hoje, já são mais de mil e duzentas numa verdadeira enxurrada de autorizações sem levar em conta as advertências e pareceres contrários emitidos pela nossa Comissão de Educação Jurídica. Ao final, Ophir Cavalcante cumprimentou o ex-presidente do Tribunal, ministro Ari Pargendre, pelos serviços prestados à justiça e saudou os novos presidente e vice do STJ. Ministro Ari Pargendre, receba de uma forma muito carinhosa os nossos cumprimentos e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à justiça brasileira durante toda a sua carreira de magistrado e, sobretudo, na presidência desta Corte. Ministro Félix Fischer, temos plena convicção de que à frente do Tribunal da Cidadania, V. Exª, em conjunto com o querido amigo ministro Gilson Dippe, irá contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, pois é conhecida e digna dos maiores elogios à sua cultura jurídica, o profundo conhecimento da realidade da justiça brasileira e a capacidade para o diálogo. O ministro Félix Fischer tem 65 anos, nasceu na Alemanha e se naturalizou brasileiro. Ele é especializado em direito e processo penal e fez carreira no Ministério Público. O vice-presidente ministro Gilson Dippe integra a Comissão da Verdade. A cerimônia de posse contou com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, do presidente do Senado, José Sarney, da Câmara, deputado Marco Maia, do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito e do procurador-geral da República, Roberto Gurgel. Representa aquela renovação muito saudável na direção dos tribunais brasileiros. É hoje uma tradição há muito instalada, uma tradição saudável e significa uma renovação que sempre trará novas ideias, novas visões e, portanto, um aprimoramento constante do nosso sistema de justiça. O ministro Félix Fischer é um homem de cabeça bastante arejada, é um homem que é um intelectual, ele tem uma ideia de administração muito precisa, ele entra, como eu disse no meu discurso, sabendo o que é que ele quer fazer no tribunal. Então, eu tenho muita esperança que haja uma renovação no STJ. Eu acredito que a gestão do ministro Fischer vai ser muito positiva para o Supremo Tribunal de Justiça, acompanhado do ministro Dipe, para fortalecer ainda mais o STJ no cenário brasileiro.